A Câmara de Econômica Obrigado, meu companheiro. Nós somos de Boçantul, e estamos dando pra acompanhar. Obrigado, Ana. Eu tenho um momento difícil aqui. Não tem palavras para agradecer. Cada um de boçãs tomou bastante tempo e vinha à noite, vinha sendo bela junto conosco e mora em uma pessoa alegre que o Jonathan está e conosco para nos conhecer. No momento aqui, Joe, quer compartilhar alguma palavra conosco? Eu tenho uma história. Cada um de nós, seguro, seguro, nós temos muita música. Queremos chamar. Sua música vai ficar batendo. Nós vamos viver aqui nas suas músicas. Passa pra que isso é uma mulher que você conhece, é uma coisa gaúcha, e vai. O Santur tá... Eu mesmo se papi o Pai, o Pai, mas os professores estão só com o Pai que tá! O Pai, o Lof, o Santur, como o Santur tem. Então, menina, ganha. Lá, a sua vida com o nosso Pai, já... Então, nós estamos aqui com o Pai, o nosso pai, o Pai, o nosso nome. Quero que parte positivo, mandou o Pai força. Boa Lofa para o Santur! No nome de meu irmão sempre lhe avisa. Eu vou estar o único que mostra o jovem porque é um cambio, então eu vou fazer isso e vou demonstrar. Isso é duro para nós, mas meus amigos e eu avisam que nós ficamos positivos e nós devemos fazer um bom nome. Eu nunca mais, nunca mais de verdade nos esquecemos. Eu vou botar um héroe para cada um de nós como homem, para cada um de nós que está embalagem. Eu vou sobrar de maneira que vai e vai nos emocionar que nós nos conhecemos. Eu pensei botar um héroe para mim, eu vou sobrar, vai, mas eu vou ficar aqui. Eu vou me tomar um problema, mas eu fiz uma situação. Eu acabei de ver a minha irmã que eu não me converti por cerca de uma hora aqui. Eu acabei de ver a minha roupa e acabei de ver. Eu acabei de ver com a minha roupa e acabei de ver aqui. Eu acabei de ver aqui. Eu acabei de ver. Todos os sonhos de liga, por favor. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL